Galvão Bueno comemora retorno ao Bem Amigos, exibe cartão do SUS, viva a vacina! Imunizado contra a Covid, narrador não apresentava o programa desde março de 2020. Abertura do programa teve homenagem do grupo baiano Holodum. Ele está de volta nesta segunda. Galvão Bueno comemorou o retorno ao comando do Bem Amigos, programa do Sport TV criado em 2003, que leva o nome de um dos seus bordões mais famosos. Após tomar as duas doses da vacina contra a Covid, o narrador de 70 anos falou sobre a sensação de retornar aos estúdios. Não é uma vitória minha, é de Deus, é da ciência. Viva a vacina, viva a vida! Não há qualquer espécie de negacionismo. Estou extremamente feliz. Como disse ontem, na transmissão da Supercopa, preferi até ter voltado umas duas semanas depois, quando o futebol pudesse estar em um pouco mais dentro do verdadeiro mundo. De todo esse sofrimento que está acontecendo, acabei premiado com um jogão, afirma. O reencontro do narrador com o Bem Amigos. Ainda teve uma homenagem do Holodum, grupo baiano que tradicionalmente participa das transmissões de jogos da seleção brasileira. Galvão se emocionou com o vídeo, gravado por Lucas de Fiore, cantor do Holodum. Galvão tomou a vacina contra a Covid, na cidade de Candiota, no Rio Grande do Sul. Na abertura do programa, o narrador exibiu seu cartão do Sistema Único de Saúde, SUS. E também agradeceu a Kleber Machado, que assumiu o comando do programa no último ano.